V-Boy, you wanna try, J2K É a busato, R-A-P-I Essa minha tá escrita, de perenta hora E minha tempo pra abrir a ti, que tu quer abrir a morte Minha opção com o bokeh, minha boca tem que mostrar Me tanto tem que chuchar, me também tem que ser Me ensinando onde eu era, e vou ter que adaptar Que pra subida tá assim, que com meu cincar Me diz, não lupida, me ensinando Minha sorte é feia-me que vou, se minha sorte é feia-me que vou Nada nota meu corpo Essa minha tá riva, essa minha tá cama Que diz, só me cuidem com a minha declama, não cansa no street Essa minha que sangue, a minha cujo, um puto xuxi me rende Néxas que tá fruço, não tem que ter livre Gostar minha tá vôr, coxina minha filha Tu conta que lá, um baita de frizz, de um cã me tá lá Tu tá bari pra spit, vira o que é coço, meu neto é de noço Um cara me tinha, com um cu doce Guitare com um trepo, senti-me tá juivo Posso a minha tá-vê, peguei, tá metê É tão mais real, com roupa de nex Pelo, me quita, me entende, petrigo Lé, maita pra cara, não tô correndo a pena Pelo, meu tempo, eu vou pira, chupo ele Essa minha tá hood, essa minha tá gang É tipo, eu me puxo, um drum e não estense O nego slow hate, agora bota glow Agora bota love, nunca bota show Não, eu fico, zaba, deu hora, vou break Me dê um bocasco, vou pôr, sem te safe Cá, tá hot, que foi bom, polaco Se vão, tá pay, prisão, after death, é malo assim Perromi, te cat, pa, só tem o item de placa Tá net, só com tu vis, pa, cá tá me drást Tô, xena, mimando, sem lá, mimack E, saque de live, co, malev, co, mabiba Miva, mô, dia, pô, tá na caminda Bicelero, se tu nem boba e ainda Walk in a paia, não tô, me dá tira Pensa, me tá strict Diferente a hora E, me tempo, pia, vira, ti Que, tu, co, vira, mó E, no, bichão, co, boquê Me, bo, tinko, mostrá Me, tanto, tinko, xuxá Me, tam, betim, que, xerá Me, zinha, bo, tinko, e, bo, tinko, dá, cá Que, pa, sobida, tá, sim Que, com, eu, sim, há Me, diz, no, lupida Me, zinha, suar, tá, foi, am, que, vô Zinha, suar, tá, foi, am, que, vô Nada, não, tá, meu, enco Saco, tá, in, perromi, que, mas Onda, com, me, bate, flunando, uap Não, saco, tá, cru, tá, tanto, barra Simita, bro, tá, drenda, bo, ca, Poco, no, sem, me, bom, mo, ci, sá Coi, clavo, tá, bo, cor, e, sin, sá Gang, snake, co, tá, vim, camuflá Piper, machista, e, en, a, mitá Mi, mama, em, de, mi, uno, hace, de, más Droga, lo, picaba, nos, tu, tá, cansá Anoche, me, acera, me, llega, a, mi, casa Ainda, min, come, me, ni, queda, clas Pondi, bota, chef, tuba, desta, fantá Que, fo, bom, padro, me, botai, alantá Bo, nega, se, tá, curi, bom, su, danantá Banego, bo, clara, nan, tu, tá, rabia Nega, se, que, tá, me, senti, me, axá Brumego, me, caí, dou, treto, chuchá A, min, pu, yuda, tá, sin, a, min, pá Da, nega, da, clá, ti, tá, bruto, nunca, massa Fe, chiquita, coreta, e, florim Papi, bebida, pu, no, sun, catatí Papi, olé, mi, au, adem, fixe, der, tabaxi O, se, duro, pa, nos, tu, sinta, isso Sala, mi, fe, casa, un drum, mi, den, street Ma, mori, tanto, piá, de, mi, dream Que, bo, sa, de, biba, ten, casa, indizim E, ti, nega, será, coi, non, tá, frivo Acupo, mi, botra, co, poli, solamente Passi, kilo, de, green, pegi, locos Trim, pa, hitter, e, team Pó, pó, pó Polo, que, eres, o, flow, com, min,achi Off, ting, gu, ba, come, gucci, huraci Rossa, duro, pa, nos, tu, vai, dilanti Nunca, batendo, rapi, tá, contráli Coi, clap, per, ruba, duta, pa, bati É, ha, ha, coi, clap, per, ruba, duta, pa, bati Uff, we, as, negas Rappi